Esse destino me fez cantor em muitas parajadas Parceiro de guitarreadas em portilhas estranhas Passa tempos de campanha, que em dia santo ou domingo Cada quando com o melhor pingo, em dia folgado em campanha Vou chegando muito parceiro pra porferir a sorrir Desenvolvindo o primitivo de orgias campechanas Me deu a sorte, arargando a ser o pastor deste rebanho Se joga o truco, o gancho, se cantar e comando a fana Pois o mesmo que se garra pra cantar de contraponto Faz o cantor ficar tonto e se maniar a guitarra Canto terra, pampa e rio Como a campeira vivência Desenvolvindo esta querencia, vem com o casco de cavalo Com os povos e os malos, paqueados de muitas guerras Bañaram campos e cerras, no sangue de mil combates Sem saber que neste empate foi puro amor pela terra São passados que me orgulho de cantar com a alma aberta E há de ser rimas bem certas E as cordas bem afinadas E a garganta bem afiada E o floreio bem certeiro Que assim qualquer brasileiro Ou se escuta num paisano Verá que é sul-americano O canto de um missioneiro Verão que as raças se unirão O potencial farolim Pra levantar o Brasil Entre os gringos e mestiços Sem medir os sacrifícios Sem sede e sem sentir o sono Como se a terra a seu trono Voltando com força e fé E o aquém doce pé A nossa terra vem todo Eu amo o santo cacique O imortal de Arajão Que deu pra este estilo A sublime inspiração É voltar por este chão No mais sério patrottismo De dançar para o lirismo A tradição ao presente Da extensão ao consente Pra o mundo brasileiro E se não entende meu canto Por este país muito grande E de cantar o meu grande Pedraço de cão de Deus E se cantar o meu grande E se cantar que a alma assente É volta pra um pecador Meu quadrão nosso Senhor Perdoa este gaudério Vou levar pro cemitério Este destino cantor